Quer saber o melhor tipo de juicer no mercado? A melhor forma de fazer suco? Fica aí e vamos aprender! Bom, 12 anos já com crudívoro vegano, há uns 9 anos dando aulas culinárias, eu já testei muito equipamento, já testei muita coisa. No mundo crudívoro, a visão de melhor juicer que existe são, na verdade, os slow juicers. Esse aqui, na verdade, é um dos melhores considerados no mundo, que é o ômega juicer. É um juicer importado e é considerado um juicer lento. Ou seja, por ter todo um tipo de processamento mais lento, você oxidaria menos nutrientes, você perderia menos ao fazer o suco. Essa é a forma de um slow juicer deitado. Sinceramente, eu adquiri ele já tem um bom tempo. Sabia que sucos não são ideais. A gente sempre dá preferência ao alimento integral. Quando você remove a fibra, você tem aí uma perda nutricional considerável, que a fibra tem muitas funções importantes. Vocês podem ver nos outros vídeos que eu já gravei, falando mais sobre fibra. Entretanto, hoje é só para ensinar o que eu descobri ao longo desses 12 anos, a melhor forma de fazer sucos. Aí a gente tem o ômega juicer, gira em torno de uns 300 dólares. Isso aqui no Brasil eu acho que sai uns 3 mil reais, uma máquina, né? Aí a gente tem uma brasileira aqui, um slow juicer em pé, que esse daqui é da Cadence. Esse daqui eu acho que gira em torno de uns 300 reais. Ultimamente, eu decidi testar um juicer rápido, um juicer normal. Ou seja, a gente chama de centrífuga, né? Mas ela é simplesmente um espremedor de sucos, só que vai muito mais rápido que essas duas aqui. Essas duas é lento, né? E sinceramente, dá um trabalhinho fazer suco nelas. Assim como essa, dá menos trabalho. Ela vai bem mais rápido. Entretanto, o valor não é muito acessível também. Eu acho que 700 reais não vale a pena no equipamento. Por quê? Essas centrífugas, essa específica é 700 reais, né? Mas eu digo qualquer tipo de centrífuga. Porque ela acaba ou sai caro ou sai barato. O que você vê depois da extração do suco? Muita polpa sendo jogada fora. Você vê muita polpa aqui dentro, sem ser devidamente espremida. Então, sobra muito da fruta, do vegetal que você espreme aqui dentro. E esses daqui, eles também têm outra questão. Eles não colam tão bem. Assim como esse daqui também. Os low juicers, eles vêm com peneirinha. Esse daqui vem com a própria peneira dentro dele, o sistema de filtragem. Não só eles dão trabalho para limpar, como são máquinas caras e eu acho que são, na atualidade, eu percebi que são extremamente irrelevantes. Elas não fazem muito significado numa cozinha crudívora. Porque eu te recomendo muito mais investir num bom liquidificador. Um bom liquidificador faz muito mais coisa do que só os sucos. Faz boas vitaminas, pastas, molhos, sopas, etc. Não remove a fibra, é uma coisa benéfica. Mas, se você está interessado em fazer sucos, a forma melhor, ideal, que eu realmente descobri, são o voal ou o voal americano, que é o nut milk bag. Ou seja, saquinho de leite de nozes. Eu já fiz alguns em casa e ao longo dos meus anos de estudos e experiência no crudivorismo, eu acabei aprendendo que muitas das coisas hoje em dia, até mesmo nossas roupas, têm plástico. Ou seja, têm componentes petroquímicos, né? Poliéster e todos esses nomes que a gente não consegue entender, né? Que não sejam algodão. Não podem nem ser considerados veganos, porque isso acaba gerando microplástico, acaba gerando micropartículas que contaminam os animais, contaminam a gente, prejudicam tudo no meio ambiente. Aí, tirando o outro fato que, quando você for fazer sucos com isso, provavelmente vai ter uma liberação ínfima de microplástico para dentro da sua comida, mas, a longo prazo, vai tendo. De preferência, eles serem não tingidos, não pintados. O claro mostra que isso aqui é um tecido natural. Não teve mais um outro petroquímico sendo adicionado à coisa. Então, a gente fez um vídeo. Minha mãe, na verdade, me ajudou a fazer um vídeo ensinando a fazer voal. A gente vai publicar o vídeo aqui em breve. Se já foi publicado, dá uma olhada aqui no canal. O único problema dos nut milk bags é que eles só podem comprar lá fora. Saem mais ou menos uns 50 reais a importação para o Brasil. Mas, você pode ir da preferência a algodão orgânico, sem estar tingido. Aí, o que você vai fazer? Você vai bater seu suco. Eles têm lacinhos, tá? Esse aqui a gente fez em casa. A gente ensinou lá no canal a fazer. Você compra um lacinho, fura ele, tá pronto. Aí, você vai jogar o suco aqui dentro, apertar e ordenhar o suco. Ou seja, espremer todo o suco para fora do voal. O que sobra? Toda a fibra. Mas, como você consegue espremer a mão, e é muito pequeno o espaço entre cada fibra aqui do voal, acaba ficando só a fibra e todo o suco sai. Ou seja, o aproveitamento é 1000% comparado a essa centrífica e uns 500% comparado a essas máquinas. E também, quando a gente pensa em suco, a gente quer que nem, tipo, suco de laranja. Bem, nem ralinho, não. É 100% limpo, digamos assim. Então, eu tenho utilizado esses nut milk bags, os voais que eu fiz em casa, de preferência aos voais que por aí são vendidos, de poliéster, com tingido, etc. Eu até mesmo cometi esse erro durante um bom tempo, sem perceber que isso era extremamente nocivo, até eu ver que muitas das fazendas hoje em dia, seja de roupa, seja até o seu colchão, muita coisa é feita com petroquímico. Então, eu te recomendo, um, não fazer que nem eu, e investir em máquinas caras de fazer suco, porque você tendo que comprar muito mais comida e jogando muito mais comida fora. Dá mais trabalho, eu acho que no final das contas, é espremer tudo isso, né? E depois limpar, ter o equipamento em casa, a probabilidade de quebra, etc. Isso aqui vai te render mais suco, de uma forma mais saudável. Você ainda tem que ficar passando por esses apetrechos, que também são plásticos. Óbvio que o liquidificador também é plástico, mas você vai minimizar o seu trabalho, o seu gasto, e maximizar a quantidade de nutrientes que você tira do seu suco. Então, dê preferência sempre a vitaminas e frutas integrais, mas, quando for fazer um suco, que eu acho que tem lugar em certas dietas, em certos momentos, utilize seu mais simples voal, feito em casa, extremamente barato, ou um nut milk bag comprado, mas é muito bonitinho, e infelizmente a gente ainda não faz aqui no Brasil. Então, essa é a minha dica e minha experiência de 12 anos crudívoro. Óbvio que eu não sou muito de fazer suco, não tive muita experiência com fazer suco, mas 12 anos crudívoro, eu acho que já dá para aprender e ensinar alguma coisa. Então, gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, poste seus comentários aqui embaixo, se cadastra na mala direta do site e do blog, fica ligado aos nossos cursos retiros e palestras ao longo do ano, principalmente nossos retiros aqui em Saquarema, no espaço de saúde frugal, onde você vai ter 5 dias de imersão ao meu lado, ou ao lado de outros professores de crudivorismo, aprendendo tudo o que você precisa para fazer sua mudança de vida. Além disso, tem nossos 7 livros já publicados, nosso curso culinário Vegan Fitness Online, atendimento nutricional ao longo do Brasil, por onde eu estou passando. Então, um nutricionista crudívoro, livros, cursos, palestras e retiros, e até mesmo muita informação gratuita no site, assim como e-books, merece que você dê um like, compartilhe, é muito fácil fazer essa mudança. Você só precisa sempre, como eu sempre falo a todos os meus pacientes e falava aos meus alunos quando eu ensinava inglês, de um bom professor, bons livros didáticos, te motivando e te educando. Então, muita, mas muita saúde frugal. Até a próxima! E aí